Tô escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda, já trouxe a vigésima saideira Já viu o meu desespero e aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciado e bebo dobrado ouvindo um modão A terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando, se fosse ligação nosso amor seria engano Seria o quê? Seria engano Garçom troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os 10% aumenta Garçom troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os 10% aumenta É nesse clima de Maiara e Maraíza que o programa Gente da Nossa Terra de hoje está no ar Gente, olha só, obrigado Maiara e Maraíza, esses 10% aí é verdadeiramente para quem está na sofrência E o garçom que acaba pagando o fato, eita nóis Guimarães, você que está aí na nossa sonoplastia, você e o Igor Mendonça Fazendo aí então esse clipe bonito da Maiara e Maraíza Vou deixar mais um pouquinho do que o pessoal tá gostando, afinal de contas é dia domingo Deixa mais um pouquinho então, Maiara e Maraíza, você vai curtir comigo, hein? Vamos lá Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta É garçom, garçom troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os 10% aumenta É garçom troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os 10% aumenta E você me arrebenta, e o coração não aguenta E os 10% aumenta Pode parar, pode parar, pois a sofrência aumentou também um pouquinho pra mim aqui, viu? Opa, coisa boa, né gente? Olha, o programa Gente da Nossa Terra de hoje está sim, bem animado, muita música bonita pra você e muita alegria também, né? Lembrando que o programa Gente da Nossa Terra, aqui ele tem todas as programações culturais Não somente da música, mas também entra no esporte, entra no social A gente entra também na informação, na notícia Enfim, naquilo que você achar interessante, você pode fazer contato conosco Nesse WhatsApp que está aqui passando embaixo Você vai falar assim, olha, eu preciso de uma matéria aqui na minha cidade, aqui no meu bairro Quem sabe a gente vai aí com você, não é isso? Bom, mas falando em matéria, quando em cidade, em bairro Todos sabem que Porto Velho, eu vi uma propaganda uma vez, e é verdade É maior do que muitos estados brasileiros, né? O pessoal maior é que o estado de Sergipe, Porto Velho é muito grande mesmo, né? E recentemente aconteceu aí uma interação das comunidades que moram nos lugares mais distantes de Porto Velho O famoso distrital de Porto Velho O pessoal de Calama, que é o último distrito no Baixo Madeira Com o pessoal lá de Extrema, de Califórnia, né? De Bandeirantes, que fica lá nas proximidades do Acre Enfim, todos os distritos de Porto Velho se uniram E fizeram então uma interação através do esporte E o programa não deixou, e não vai deixar jamais, uma oportunidade dessa passar em branco Nós vamos lá então conferir esta grande programação esportiva que foi o famoso distrital Só observação, esse distrital era para ter acontecido em 2015 Não aconteceu, mas pelo menos está acontecendo agora em 2016 É para lá que vamos agora Sele Reis, é um jogo árduo E o que você tem a dizer dessa vitória de União Bederante? Olha, para mim é muito importante, para mim e para a minha família Futebol para as mulheres é paixão Quero agradecer a Deus, né? E dar parabéns também para o time de São Carlos Que foram muito guerreiros Foi uma final excelente Nosso time estava um pouco cansado Mas graças a Deus a gente alcançou o objetivo, que era a vitória Graças a Deus conseguimos chegar à final E esse gosto da vitória é ótimo Já vai ser três vezes campeão por União Bandeirante E se Deus quiser, próximo campeão aí de novo Certo da vitória Branca, foi uma disputa, uma final muito árdua, né? E muito dificultoso O que você tem a dizer dessa final, desse segundo colocado que São Carlos ficou nos pênaltis? Eu tenho a dizer que para nós chegarmos até aqui foi difícil Contamos com muita garra, muita força União, que eu acredito que seja ideal numa equipe E não deu fazer o quê? Um tem que ganhar e um tem que perder O que você tem a avaliar sobre esse Inter Distrital 2016? Teve a primeira fase lá no Baixo de Madeira, que foi em São Carlos Nossa equipe foi campeão Viemos disputar aqui as finais em Porto Velho, né? Ficamos em segundo lugar, eu acho que é uma boa colocação Quem sabe na próxima eu chegue no primeiro Campeão! 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 O que você tem a dizer dessa final? Primeiramente, eu estou muito feliz, nós fomos campeão Graças a Deus, agradeço a Deus Tudo deu certo, o time se encaixou E o resultado foi esse, nós fomos campeão Estamos com o vereador Edmund Dindin, que veio de União Bandeirantes Com dose dupla, dois times na final, vereador Feminino e masculino, o que você tem a dizer a essa grande festa, vereador? A grande festa, agradecer a secretaria mais uma vez Agradecer pelo programa, deputado, que está aí, está excelente esse programa Parabéns, mostrando os distritos, parabéns a todos Olha aí a festa! Olha a festa! Olha a festa! Olha a festa! Muito feliz mesmo que jogaram, mostraram a garra de força na vontade Graças a Deus temos o segundo lugar, mas foi conquista de União Bandeirantes mesmo Da nossa força de União Bandeirantes Hoje aconteceu a grande final do Inter Distrital Sendo que duas equipes, feminina e masculina, foram a grande campeã E hoje estão fazendo a grande festa aqui no evento, comemorando, na entrega de prêmios Irguminosa para o programa Gente da Nossa Terra, com o Nino Magasson Olha aí as mulheres de União Bandeirantes fazendo aí a diferença, hein? Ganhar o troféu de campeã, primeiro lugar E os homens lá de Calama, né? O último distrito do Baixo Madeira, né? Também levou o troféu de campeão Parabéns a todas as equipes, todos os distritos que participaram Fizeram bonito, jogaram bem Mas infelizmente, as premiações vai aí para os primeiros lugares E aconteceu de Bandeirantes e Calama Eu falo infelizmente porque eu gostaria que todos fossem campeões, né? Na verdade foram, por ter participado dessa programação esportiva Deus possa abençoar cada um de vocês, viu gente? Olha aí o programa Gente da Nossa Terra não Para Nós vamos sair aqui da matéria que nós fizemos há pouco Dessa reportagem bonita dos distritos Mas agora nós vamos para uma reportagem que muita gente de Porto Velho, principalmente aqui da capital Quer saber um pouco, né? O que está acontecendo com o espaço alternativo? O espaço alternativo é esse espaço de lazer entre o hospital de base e o aeroporto As obras iniciam, depois paralisam Iniciam de novo, aí paralisam de novo Alguma coisa está acontecendo E o programa Gente da Nossa Terra foi atrás para mostrar para você O que está acontecendo que essas obras não saem do papel Vamos ver Bem, nós estamos aqui com o Antônio, conhecido carinhosamente o Antônio do SPU Está aqui nessa mesa diversas autoridades que compõem o governo do Estado E essas pessoas têm preocupado bastante em relação à continuidade das obras do espaço alternativo E vamos falar um pouco agora com o senhor Antônio Houve recentemente uma decisão da Justiça Para que as obras fossem paralisadas novamente E tudo isso está acontecendo em virtude de um só fato A documentação da área E estamos justamente aqui no SPU Para saber do senhor Antônio Se é possível a gente desenrolar essa questão do espaço alternativo Principalmente em relação à documentação Bom, em relação à documentação Eu não vejo nenhum complicador Que aqui é uma discussão mais de quem é a origem da propriedade E aí a gente não tem os dados levantados em documentos Demonstra que essa propriedade originária é do Estado Então nós estamos, por parte do patrimônio da União Não estamos vendo, é óbvio Logicamente tem algumas outras licenças que dependem Diretamente da competência do patrimônio da União Mas depende dos documentos Para que os órgãos públicos possam emitir as licenças Sim, só deixando claro Certas licenças elas independem de propriedade Mas lógico, naquilo que é do âmbito de competência do patrimônio da União Não temos dúvida nenhuma No que comprova o direito do Estado sobre a área A propriedade é do Estado? É, o que consta nos documentos A propriedade sendo originária do Estado Ô Glauber, o Antônio fez uma explanação Eu, sinceramente, fiquei muito satisfeito com a explanação Tecnicamente, o senhor que está acompanhando aqui Está aqui muitos documentos apresentados Qual foi a impressão? O que você viu na fala do Antônio? Você acha que agora é possível sair do papel? Eu fico muito satisfeito com a reunião que nós fizemos hoje aqui A assessoria jurídica do Comando da Aeronáutica em Brasília Tinha suscitado um possível questionamento com relação à titularidade O domínio desse imóvel Onde está sendo construído o espaço alternativo E nós marcamos essa reunião hoje aqui com o doutor Antônio da SPU Para que pudéssemos realmente tirar a limpo, vamos dizer assim Qual é a posição efetiva do patrimônio da União Com relação à dominalidade desse imóvel E tivemos aqui uma manifestação já inicial do doutor Antônio No sentido de que efetivamente o domínio hoje é do Estado de Rondônia E resolvendo essa questão do domínio Nós abrimos uma porteira para que possamos resolver Outros problemas de licença que dependem da regularização desse imóvel Então eu saio daqui bastante satisfeito A reunião foi bastante produtiva A presença do deputado Lindomar Garçom Que tem acompanhado esse assunto de perto Estivemos em Brasília, fizemos algumas reuniões E tem nos ajudado a desamarrar esses nós aí Para que possamos efetivamente entregar essa obra aí de grande importância Para o lazer, para o esporte, para o Estado de Rondônia E principalmente para a população de Porto Velho Se não houvesse uma intervenção política nessa questão da liberação da área Inclusive do senhor, quero aqui agradecer de público todo o seu empenho Que toda semana sempre passa mensagem, passa foto inclusive das reuniões lá em Brasília No Ministério da Aeronáutica, no Ministério da Defesa Lutando e brigando para que nós possamos então desenrolar esse grande problema Que é a questão documental e autorização do espaço alternativo O senhor está de parabéns, muito obrigado por todo o seu empenho Pode ter certeza que a população de Porto Velho, de Candês, enfim Toda a nossa população aqui vai saber reconhecer e retribuir ao senhor O empenho que fez para que nós pudéssemos então estarmos liberando aquela área ali Do espaço alternativo para terminar, né deputado Que realmente é um espaço muito bom, um espaço muito bonito Eu coloquei um slogan, vai estar na camisa do pessoal O senhor vai ter a oportunidade de ver a camiseta Vai até ganhar uma, né? Vai, com certeza, os trabalhadores vão estar trabalhando E na camiseta vai estar o slogan, o espaço é nosso Marqueteiro também Não, isso foi justamente para envolver a comunidade, as autoridades Não estamos mudando o nome do espaço O espaço é um espaço alternativo Agora o slogan é um slogan para nós terminarmos o espaço O espaço é nosso, isso vai estar no uniforme de todo mundo E o senhor, como foi um grande lutador Para que nós conseguimos liberar aquele espaço ali O senhor vai ganhar uma camiseta, com certeza Senhor Fernando, todo dia o senhor faz caminhada aqui no espaço alternativo? Todo dia procuro fazer a caminhada aqui Porque a gente vai chegando em uma idade e tem que estar em atividade, né? E ao mesmo tempo, enterar que a gente fica muito satisfeito De as obras serem, parece que vão ser retomadas agora Então é muito importante Porque obra paralisada é mais caro ainda do que ela parada Do que ela em andamento E é importante que um espaço desse aqui Onde você vê pelo horário o volume de gente que tem aqui Então é muito importante que esse espaço seja humanizado É um sonho, né? Para nós do Porto Velho, para a nossa comunidade Para nós da caminhada, que tem bastante gente nesses horários Então a gente fica muito feliz com essa tomada Porque é um sonho que a gente espera há muitos anos E tudo dê certo E que o garçom desse projeto dele também consiga que essa obra saia É o que a gente espera Eu acho bom, porque esse aqui é um local de lazer Esse lado da gente aqui, né? Que é fazer atividade física e esporte E retomar essa obra que já está há muito tempo parada Realmente, Sr. Fernando Coelho A notícia foi veiculada dizendo que o espaço alternativo Teria que ser demolido Imagina você 95% das obras prontas E aí ia acontecer uma coisa dessa É por isso que houve essa reunião E o inteiro teor está em nome do Estado de Rondônia Não tem mais esse perigo O que vai acontecer agora É agilizar Por determinação do governador Confúcio Moura Participou dessa reunião O Dr. Glaube O Ezequiel Neiva Várias pessoas O Antônio também aqui do patrimônio do Estado Várias pessoas participaram dessa reunião Que eu tive a honra de marcar essa audiência Aí com o Antônio do SPU Graças a Deus Praticamente resolvido essa questão Agora sim pode fazer os procedimentos licitatórios E até mesmo iniciar as obras com recursos próprios E também com execução direta pelo Estádio Rondônia Bem gente, domingo atrasado Nós apresentamos aqui no nosso programa Um especial sobre o Hospital do Câncer Muita gente assistiu Você está vendo as imagens aí Que aconteceu no nosso programa Nós fomos em Barretos Nós recebemos a cantora Aline Barros aqui Tudo isso em nome da construção Do Hospital do Câncer da Amazônia Que fica aqui entre Porto Velho e Candês do Jamari Bem ali ao lado da Santa das Marcelinas No momento daquela reportagem Quando eu estava em Brasília Quando eu estava em Barretos Conversando com as pessoas Eu conversei com muita gente Que já estava com tumor E estava em estado já terminal Essas pessoas não tinham mais esperança Essas pessoas não tinham mais Expectativa nenhuma de vida E lá ela dizia para mim Você é adaptado? Gente de todo o Brasil Na verdade, lá em Barretos De Rondônia Vai 4 mil pessoas Todo mês para Barretos Então naquele momento Que eu estava fazendo a reportagem Uma pessoa me chamou Até mesmo de Cacoal Ela falou assim Você é deputado? Eu sim Deputado federal? Eu deputado federal Ô deputado Nos ajuda lá em Brasília Para aprovar uma lei Para a Anfisa Autorizar a pílula do câncer Que é a fósforo Então muitas pessoas ali Falando a pílula do câncer Sinceramente eu não tinha ainda É conhecimento a respeito Da ação Dessa pílula Que é a esperança de muita gente Ao chegar em Brasília Então eu falei assim Olha eu quero conhecer a respeito Desse projeto de lei E graças a Deus Menos de 3 domingos Logicamente não foi só por mim Lá existia diversos deputados Lutando para que um projeto Fosse aprovado nesse sentido Esse projeto retrata Um desejo de muita gente O poder De poder tomar A pílula do câncer E aconteceu De domingo A semana passada Eu estava presente no plenário Fiz questão de defender Junto aos líderes Junto ao meu líder A aprovação desse projeto O projeto 4639 2016 Foi aprovado na Câmara Federal Mesmo a Anvisa Não autorizando A pílula A pílula Que todos chamam A pílula do câncer Mesmo a Anvisa não autorizando Esse projeto de lei Passa por cima da Anvisa Passa por cima da Anvisa Pois a burocracia Que existe Nos órgãos públicos federais Para acontecer essa autorização Muitas vidas poderão A Deus levar Em função da demora Da burocracia existente A Câmara Federal Aprovou E se a Câmara Federal Aprovou E tão pouco espaço de tempo E aprovou Sabe quando? 8 de março Né? Que as mulheres Principalmente as mães Né? Que tanto se preocupam E 8 de março Foi um dia Um dia especial Para a EG 8 de março É o dia internacional Da mulher Então foi um presente Para você mulher Para você mãe Às vezes tem seu esposo Tem seu filho Até mesmo você Está passando Por essa dificuldade Então Foi o projeto agora Para o Senado Federal E eu conversei Com o senador Valdir Raupe de Matos Chamei o senador Um tempo atrás Ele tinha falado Para mim Que tinha interesse De aprovar projetos Dessa natureza Eu imediatamente Convidei O senador Abraça essa causa Eu sei que o senador Ivo Cassol Ele tem Abraçado essa causa Aqui de Rondônia E o senador Valdir Raupe Também abraçou a causa Vamos conversar um pouquinho Com o senador A respeito Desse projeto Da pílula do câncer Que vai chegar No Senado Federal Senador Valdir Raupe A Câmara Federal Já fez A sua parte Que foi de aprovar O projeto Mesmo não Estão estando Os órgãos Federais Autorizando Fazer a pílula Do câncer Justamente Porque precisa Ter autorização Da Anvisa Que não há ainda Uma Uma fórmula Que diz Pode ser Usado em seres humanos Com eficácia E eficiência Ainda não tem Essa comprovação Científica Mas o Brasil inteiro Está pedindo Que fosse aprovado Aprovou aqui Na Câmara Federal Pergunta ao senador Valdir Raupe Lembrando senador Rondônia 4 mil pessoas Por mês Chegam ao hospital Do câncer De Barretos 4 mil por mês Imagina São quase 50 mil famílias Por ano Sofrendo aí Com o mal do câncer Qual o entendimento Do senhor Em relação A esse projeto Que está sendo encaminhado Ao Senado Federal Bom dia Deputado Doutor Margarçom Bom dia Amigas E amigos De Rondônia Satisfação muito grande Estar conversando Com vocês Eu acho que é interessante Mesmo não tendo ainda Cientificamente Comprovado Com aquelas juntas Médicas Que cientistas Tem que fazer Todo esse trabalho Mas a Anvisa Está trabalhando Mas pode demorar Até 2, 3 anos Enquanto isso As pessoas ficam esperando Com essa ansiedade Nesse medicamento Que você já falou Eu acho que é bem-vindo Mesmo que as pessoas Não abandonem Totalmente O tratamento convencional O tratamento convencional Do hospital de Barretos Do Barretinho de Porto Velho No caso Nosso de Rondônia Tem uma sessão em Cacual Também de radioterapia Temos Porto Velho Estamos construindo O hospital do câncer Da Amazônia Que é o barretão Lá de Porto Velho O hospital do câncer Da Amazônia Então as pessoas Num primeiro momento Enquanto não ficar Cientificamente Mundo afora No Brasil E mundo afora Comprovado que a fosfo Ela é eficaz Mesmo 100% Em todos os tipos de câncer Porque câncer também Tem vários tipos de câncer Uma das dúvidas Deputado Garçom Dos médicos Dos cientistas É que um único medicamento Dificilmente poderia tratar De todos os tipos de câncer Que acomete as pessoas Mas é um alento Eu acho que deve ser aprovado A Câmara já aprovou Parabenizo Os deputados Por ter aprovado É um medicamento Importante Que as pessoas Anseiam por esse medicamento Eu sei que Outros parlamentares Estão trabalhando Sei como você Muito na aprovação Desse projeto E eu me sombro Porque eu já vi No Senado Federal Médicos e senadores Defendendo esse medicamento Uma das defesas Que nós fizemos no projeto Inclusive eu fiz questão De estar no plenário Defendendo a aprovação Desse projeto Mas o projeto Tem também Algumas Colocações ali No texto Que também Leva a você Que vai utilizar o remédio A família A também Assinar um termo De responsabilidade Dizendo Eu quero Eu vou tomar o remédio Por minha conta E risco Porque geralmente No tratamento de tumores As pessoas falam Poxa A minha vida Está chegando ao final Então Há uma esperança Para nós Então Você que vai tomar o remédio Se der tudo certo A pílula Do câncer Também você terá que Ser Responsável Pelo uso E ao mesmo tempo Terá também Que a fabricação Dessa pílula Ela tem que também Ter um acompanhamento Dos órgãos públicos Federais Então acredito Que o projeto Também não está Criando A irresponsabilidade Dizendo assim É isso aqui Curou Até porque Tem relatos Também aqui Na Câmara Federal Nós ouvimos bastante Pessoas dizendo Olha eu Fiquei bem Eu curei Mas tem pessoas Dizendo Eu já não Foi assim para mim Eu já não senti tão bem Eu não curei Teve que ir para o tratamento Convencional Então essa responsabilidade Que o senhor está chamando As pessoas O senhor está dando aqui Uma entrevista responsável Você está dizendo assim Vamos sim Tomar a pílula A pílula do câncer Mas nós não podemos esquecer Que é necessário Acompanhar No lado científico Diretamente Com as formas Autorizadas Já para a revista Agora o melhor O melhor Deputado Garçom E senhoras e senhores Do que o tratamento Do câncer Depois que ela avança Tanto no tratamento Convencional Ou na fóssil É a prevenção Porque quando você descobre Cedo Quando você faz Um exame preventivo Você já tem as carretas Do hospital de Barretos Em Rondônia Em todo o Brasil Fazendo os diagnósticos Precocemente Quando você descobre Um câncer Logo no início Eu tive parentes com câncer Que foi descoberto Logo no início E foi tratado Não precisou nem fazer Quimioterapia Então hoje O hospital de Barretos E outros hospitais Especializados em câncer No Brasil Já curam em média 80% dos casos Quando é detectado cedo Então melhor do que prevenir Do que remedi Perdão Melhor do que remediar Do que tratar É prevenir Então se todos puderem Tanto as mulheres Fazer o preventivo Do câncer de mama Do colo do útero Os homens do câncer de próstata De câncer de pele Enfim Todo tipo de câncer Se puder prevenir Detectar cedo Para poder fazer o tratamento É muito melhor Mas enquanto isso não acontece A fósforo pode ser Uma expectativa Pode ser uma solução Seria muito bom E eu Torceria muito Mas muito mesmo Que surgisse um medicamento Ou esse Ou um outro medicamento Que possa curar Todos os tipos de câncer Do Brasil Do nosso querido Estado de Rondônia Que as pessoas Sofrem muito com o câncer Então que venha A fósforo etalonamina Que é uma expectativa É uma promessa Para curar o câncer Da população Gente, para finalizar A nossa entrevista aqui Eu convidei o senador Valdir Halper Para participar Desta Desta programação De hoje Eu acompanhei O senador Valdir Halper Numa Numa audiência Com o ministro Patros Ananis Que foi em Rondônia E naquele momento Eu estava fazendo A filmagem Da ida do ministro Aí eu comentei Para o senador Eu estou fazendo Uma matéria especial Sobre Sobre o hospital do câncer Aí ele fechou Os olhos E falou para mim Me chamou particular E falou para a medicina Do margasson Eu gostaria muito De poder ajudar mais Eu não sei como fazer Para eu poder Ajudar mais O povo de Rondônia Nesse mal Que é o câncer Eu quero Eu quero colaborar Eu gostaria De somar com você Nessa causa Aí me chamou a atenção E hoje Quando aprovou Em Brasília Na Câmara Federal O projeto de lei Eu imediatamente Lembrei dele Ele falou comigo De coração Ele não falou Na parte política Partidária Em questão de voz Eu senti Que ele falou Com coração Por isso Eu convidei o senhor Para estar aqui A razão principal Parabéns pelo trabalho Que o senhor está fazendo Todos nós passamos Essa é uma causa Que todos nós devemos abraçar Todos nós podemos passar Por esse momento um dia E é por isso Que você que está assistindo Acompanhe sempre o programa Gente da Nossa Terra Que aqui tem informação boa Para você Obrigado ao senador Com quem? Com duas mulheres Mas cantando bonito Maiara e Maraíza Garçom aumenta os 10% Gente Até domingo Se Deus quiser Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E os 10% aumenta Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E os 10% aumenta E você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta A terceira música nem acabou E hoje eu tô brincando Da gente fazendo amor Celular na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação Nosso amor seria enganou O que? Seria enganou Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E os 10% aumenta E o coração não aguenta E o coração não aguenta E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E os 10% aumenta Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta E o coração não aguenta E o coração não aguenta É o coração não aguenta Obrigado.